A questão é, você acha que o Bitcoin é de fato onde as grandes transições do futuro vão ser feitas em Bitcoin? Você acha que é o futuro da moeda? Eu não penso nisso, assim. A minha tese do Bitcoin é que ele vai ser um substituto do ouro, por exemplo, como uma reserva de valor. Então, se você pegar conflitos, sei lá, guerras napoleônicas, isso tá até no Conde de Monte Cristo. Napoleão, ele assumiu o trono francês, virou um imperador, né? Veio a Revolução Francesa, todo mundo sendo guilhotinado, inclusive os líderes da Revolução. A gente tava falando antes do podcast aqui sobre o cara que inventou a latrina, e o nome dele foi Paralatrina? Sim. O cara que inventou a guilhotina, né? Era o guilhotã, era um médico, era uma maneira humana de matar as pessoas, né? Que bonita a mentalidade revolucionária, né? E aí, nessa Revolução, devorando seus próprios filhos, o Napoleão, com 20 e poucos anos, virou comandante do exército, foi ascendendo e virou imperador. Dominou a Europa toda, depois tentou invadir a Rússia, tomou lá do Alexandre I um retorno e foi destronado. Ficou exilado numa ilha que era na costa da França, né? Em Elba. E aí voltou, e quando ele voltou pra assumir o trono francês, né? Durante um período de 100 dias, no Conde de Monte Cristo tem uma hora que um funcionário público do governo da época, ele descobre que isso vai acontecer e fala pro sogro dele, você tem títulos públicos do governo? Ele falou, tenho. Venda tudo. Porque esse governo vai deixar de ser o governo, vai virar outro. Vai que o Napoleão fala, essa dívida não é minha. Vai valer zero. O cara vendia e comprava o quê? Ouro. Porque o ouro já era valorizado há muito tempo, era um metal que você podia botar, né? Apesar de ser pesado nas costas e fugir do país e manter a sua riqueza. Sim. Só que o ouro tem problemas, né? Como é que eu vou saber se você me paga com ouro, se o ouro é verdadeiro? Vou ter que fazer um teste pra ver se é verdadeiro. Nesse teste, se destrói um pouco de ouro. É apenas uma amostra, então não quer dizer que tudo seja verdadeiro. As moedas de ouro tinham problemas, é difícil de armazenar. Então o Bitcoin resolve uma série de problemas do ouro. E por conta disso, eu não sei se ele vai ser usado como moeda no futuro. Eu acho que há vários desafios pra isso. Mas como uma reserva de valor, ele pode ser usado. Vamos supor que algo de muito negativo aconteça aqui no Brasil. E que por conta disso, eu decida deixar o país. O que eu posso fazer? Eu posso transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin e viajar sem nada. Apenas com 12 palavras que servem pra acessar esses recursos. Exato. Eu posso recomeçar minha vida em qualquer outro canto. Ou com o cartão lá, cripto que... Ou com alguma coisa assim, né? E a senha. Só que se eu for morto e não passar a senha pra ninguém, ninguém mais acessa os Bitcoins também. Sim. Mas a minha tese é essa. De que ele vai ser uma reserva de valor no futuro. Ele tem todos os elementos pra isso, só falta um elemento central. O que o ouro tem de sobra, ele tem pouco. Que é a questão do teste do tempo, né? Porque o ouro tem milhares de anos de história. É valorizado por culturas que não se conheciam, inclusive. Quando os espanhóis chegaram aqui na América e encontraram os incas, os aztecas, apesar de eles não terem uma moeda, não havia um uso monetário do ouro e da prata, eles valorizavam o ouro e a prata. Pros incas, o ouro era o suor do sol. A prata era as lágrimas da lua. Utilizavam de maneira estética, religiosa. Então havia uma valorização daquilo. E isso eram culturas que não tinham tido contato até então. O Bitcoin, ele tem pouco tempo. Ele surgiu em 2009. Então bota aí que ele vai fazer 13 anos, né? Sim. Só que ter 13 anos hoje também é muito mais do que ter 13 anos no passado, ou até 100 anos no passado. Porque hoje as coisas mudam muito rápido. Sim, avança muito rápido. Exato. Mas ainda a palavra do Bitcoin não foi 100% alastrada, assim. Não, tem muita gente que tá ouvindo agora, com certeza. O termo Bitcoin, ele já é conhecido, mas o pessoal não sabe nem direito o que é. Se eu falar com os meus avós... O pessoal tem muito receio de investir, não sabe fazer. Tem. Uma pergunta pode ser idiota até, mas como é que o preço do ouro sobe e desce? O preço mesmo? O que acontece para ele subir e descer? Como todo preço, Cris, é oferta e demanda. Então, você tem uma oferta de ouro no mundo. E é um metal muito escasso, né? Se você for pegar... E isso é um dado do World Gold Council, né? Um conselho mundial de ouro. Todo ouro que já foi minerado na história da humanidade, ele enche cerca de três piscinas olímpicas. E dessas três, eu tenho uma. Então, é muito pouco que tem no mundo. Eu tô brincando. Você não riu, mas eu tenho um piscina olímpica. Eu acreditei. A gente não ri, não? Mas é muito pouco. Depois do primeiro episódio que a gente fez com vocês, a gente não viu de mais nada, meu querido. Depois, fora da hora, a gente te conta. A gente tem um meme baseado numa coisa que você falou. É. A gente não vai te expor aqui agora. Depois a gente te conta. Mas se for juntar todo o ouro, é só isso que tem. Minerado. Só que você tem muito ouro no mundo que não foi minerado ainda, porque não vale a pena. No meio da África tem muito ouro, mas você tem que tirar aquele ouro de lá, levar até portos, precisa de estrada, precisa do porto. Então, eles veem, pelo preço do ouro hoje, não adianta explorar aquela região. Só que pra essa oferta de ouro tem uma demanda. E vamos em uma nova mania onde todo mundo quer ter ouro. Ou até porque o pessoal não confia mais no papel moeda. Essa demanda cresce. Sim. Aquela oferta de ouro, ela tá crescendo mais a nível pequeno. Então, se muita gente quer alguma coisa de oferta escassa, o preço daquilo sobe. Se o preço do ouro subir, aí vai valer a pena você começar a ver essas minas de ouro mapeadas, mas não mineradas ainda. Que por enquanto não vale. Por enquanto não vale. Mas, então, eu perguntei isso porque, assim, a gente fez uma comparação, né? Tipo, o Bitcoin ser o novo ouro e tal. Existe algum problema técnico no fato do Bitcoin não ter lastro? De ele não ser uma coisa que a pessoa... Entende o que eu quero dizer? Entendo o seu ponto de vista. Tem o seguinte, né? O que a ideia de lastro? O que ela traz na sua cabeça, essa ideia? Que se der uma merda, aquilo vira alguma coisa em dinheiro palpável. Exato. Um imóvel, uma grana... Seria uma ideia de troca, não é? É. Por exemplo, quando a moeda tinha lastro em ouro, significava que você podia pegar a moeda, levar em um banco e trocar por ouro. Essa era a ideia do lastro. Lastro, embute, troca. E se a gente for parar para pensar no Bitcoin, qual seria o lastro dessa moeda hoje? Você tem diferentes teorias para isso. Mas uma delas é até um lastro energético. Porque qual o trabalho que um banco central tem hoje para criar mais moeda? Mais real, por exemplo. O que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um botão. Sim. Ele apertou um botão, ele pode aumentar para caramba a oferta monetária. Lá atrás era mais difícil. Quando o dinheiro ainda era totalmente impresso, você tinha que imprimir. Em 1989, a Argentina teve uma inflação de quatro dígitos. Que só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve. Então foram heróis aí, digamos assim, né? Sem saber. Hoje em dia, para criar moeda é muito fácil. Agora, para criar Bitcoin, você não aperta um botão e se cria do nada. A criação de Bitcoins é conhecida como mineração também, o processo. Sim. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem vários problemas matemáticos complexos no protocolo do Bitcoin. E aí você tem um concurso mundial, onde mineradores de diferentes partes do mundo tentam resolver esse problema. Na hora que um deles consegue resolver esse problema, ele recebe como recompensa, hoje em dia, 6,25 Bitcoins. Então você tem uma criação do Bitcoin estável. Ela não vai aumentar. Na verdade, ela vai cair a cada período. São apenas máquinas. É poder computacional. Sim. Eu posso ser um minerador que eu tenho aqui muitos computadores, né? Ou dispositivos específicos para isso. Hoje em dia é mais profissional o processo. E aí é quem tem a máquina mais potente ou tem que dar sorte de ser você? Também tem sorte. E esse 6,25 é porcentagem? Não, são 6,25 unidades de Bitcoin. A cada bloco minerado. Então são 6 satoshis, vírgula 25, é isso? Não, o satoshi seria o centavo, entre aspas, do Bitcoin. São 6 Bitcoins. 6 Bitcoins inteiros, mas era vírgula 5 Bitcoin. Ah, 6 inteiros? 6 inteiros. A cada 10 minutos. 6 inteiros? Isso. Só que aí que tal... Caralho! No começo eram 50. Depois de mais ou menos 4 anos passaram a ser 25. Depois 12,5. Agora 6,25. Daqui a dois anos 3,125. Isso vai diminuindo, quebrando pela metade. Até que no final, segundo a previsão atual lá por 2140, vai acabar. Serão 21 milhões de Bitcoins minerados. Sim. Mas nem todos sendo transacionados. Aí voltando para dar o exemplo do ouro. Tá. Imagina que do nada, esse conselho mundial de ouro, simplesmente decida que de hoje em diante, as minas de ouro só podem minerar metade do que mineravam antes. Então você tinha uma oferta de ouro e de repente aquela oferta, ela é quebrada pela metade. Só que a demanda ainda está igual. O que acontece com o preço? Ele sobe. Sobe. Com o Bitcoin, isso acontece a cada 4 anos. A oferta diminui, a nova oferta de Bitcoins. E a demanda aumenta. Só que a demanda, ao invés de ficar igual, ela não para de aumentar. Porque depois que você fala de Bitcoin com uma pessoa, vai levar um tempo, mas ela vai querer entender mais sobre aquilo e eventualmente vai comprar. É quase um esquema de pirâmide. Em termos de novos usuários, a gente pode falar que, pelo raciocínio, sim. Sim. Pelo raciocínio, sim. Mas não tem convite, não tem essas coisas. Mas vai crescendo, vai se expandindo cada vez mais. Uma pessoa passando informação para três, essas três passando informação cada um para mais para três, até que alguém bate no influenciador, que fala com 10 mil, e aí o negócio vai se espalhando. E aí vai no podcast, aí conversa, aí cria um podcast, aí começa a criar conteúdo sobre... Pois é. E aí você perguntou das altcoins, né, Yas? Isso. E a Cris também. Uhum. Elas devem subir mais do que o Bitcoin? Nos períodos de bonança, sim. Até porque o pessoal viu o seguinte, eu não sei qual o preço do Bitcoin hoje, porque muda muito, né? Mas se eu fosse olhar, estaria, sei lá, 250 mil. Deve estar por isso. Pode estar caindo muito ou subindo muito agora, não sei. Estamos ao vivo aqui. Mas não está em baixa? Tá, comparado ao ano passado, ele está em baixa. É porque chegou a 370, né? Chegou. É, em real chegou a uns 370 mil. Está a 232 mil agora, sendo bem exato. Está caindo 3,44, para ficar bem atualizado. Só que mesmo isso aqui é um valor muito alto. Sim. O cara olha para isso e fala, meu Deus, vale 230 mil. Aí ele vê outras 16 mil moedas, sendo que algumas valem centavos. Ele olha para aquilo e fala, é mais fácil esse negócio de centavo valer um real, do que esse negócio de 200 mil valer 400 mil. Então ele começa a comprar essas menorzinhas. Sim. E como você tem mais demanda por essas moedas, elas acabam subindo de preço. Mas isso no período bom. É, então. No período ruim, acontece o contrário. Sim. Essas moedas, muitas delas não tem nem pé nem cabeça. Sim. Lançaram uma moeda chamada Squid há um tempo atrás, por conta da série Round 6, né? Sim. Que fora do Brasil é Squid Game. O negócio subiu, 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 caiu a zero, do nada. Porque não tinha nada por trás. No final era até um golpe. Não tem um projeto, não tem nada. Não tem um projeto. Então quando o ciclo se inverte, o Bitcoin cai e essas caem muito mais. E aí só pra dar um exemplo numérico, né? Já falei que eu vi o Bitcoin caiu 80%. Tem moeda dessas que caiu 90% ou deixa de existir. Aí o pessoal pensa, nossa, mas o que é o 90% é só 10% a mais do que a queda do Bitcoin. E não é 10% a mais, é 50% a mais de queda. Porque imagina que você tem 100 reais e aquilo caiu 80%. Você tem 20%. Se você tem 100 reais e caiu 90%, você tem 10%. Então de 20% pra 10% é uma diferença, né? Na subida de 100%, na queda de 50%. De 50%. Pela metade. Gente, você viu hoje um vídeo que meio que viralizou? Acho que é do Gato Galáctico mostrando uma NFT. Não, eu não vi. Você viu? Ele mostra... Mas eu acho esse papo muito louco, né? O Gato Galáctico mostrando uma NFT. É, então... De um macaco que vale um milhão. Porque é assim que hoje em dia... Então, eu tô jogando as palavras aleatórias porque foi assim a minha leitura também. No Twitter é que o pessoal não tava entendendo o que aquilo representava. Ele meio que tava com um porta-retratos digital na mão falando que aquilo era a nova riqueza. Tá ligado? E aí a galera não entendeu. O pessoal descobrindo o porta-retrato digital. Beleza. É... O que que é essa representação física de uma NFT? O que que é isso? A gente deu exemplo aqui no comecinho do programa. Eu perguntei. Isso vai virar um NFT? Sim. Vamos supor que virasse. Então, você ia ter uma imagem original e quem printasse teria uma série de cópias. Igual eu posso chegar e tirar um print da Monalisa e não quer dizer que eu sou o dono da Monalisa. Um print da ilustração... Exatamente. Não é a original. Não é a original. E a Monalisa original vale centenas de milhões de dólares. Enquanto as cópias, como são infinitas, não valem nada. Não valem nada. Com a NFT é exatamente a mesma coisa. Agora, o ponto é... Por que que a Monalisa tem valor? Era todo um contexto histórico. O autor foi na Nada 20. Sim. Era uma obra que ela não era nem tão famosa. Aí teve um italiano chamado Vincenzo Perugia, que roubou essa obra no começo do século 20. E aquilo deixou a Monalisa mais famosa. Então, tem um contexto. Mas hoje, vários NFTs, eles são simplesmente status. Uhum. O pessoal compra porque é legal ser dono de um NFT daquela coleção. Uhum. Tem duas coleções muito fortes assim. Uma é dos Crypto Punks, que são desenhos horrorosos, pixelados. São 10 mil. E foi uma das primeiras coleções a ser lançadas. E aí pegou muita repercussão. Um Crypto Punk hoje, você não consegue comprar por menos do que alguns milhões de reais. É sério? É. Alguns milhões de reais. E teve uma outra coleção, que foi lançada há menos de um ano, chamada Bored Apes. Que são os macacos. É bem mais legal o desenho. Só que em si, é um desenho. Só que o que que os Bored Apes tem por trás? Os Crypto Punks tem mais história, digamos assim. Só que os Bored Apes vieram com a proposta de ser um clube. Só tem 10 mil também. E quando você compra, você entra pra uma lista seleta, que tá repleta de atores e atrizes de Hollywood. Uhum. E você tem cara que joga na NFL, né? Na Liga de Futebol Americano. Sim. O cara da NBA, não sei o quê. Aqui no Brasil. E você tem acesso também a festas exclusivas. Exatamente. Então, vira um ingresso pra você fazer parte de um clube. Aí, isso fez mais sentido pra gente, né? Faz. Igual o pessoal compra um título de um clube. Sim. Então, vamos supor que eu tivesse comprado um desses macacos. Eu cogitei comprar. Depois eu pensei, você tá doido, né? Na época, só custava uns 800 mil reais. Hoje, esse mesmo macaco tá um pouco mais de um milhão. Mas se eu tivesse comprado, o que que o pessoal faz? Usa de foto no Twitter, né? Sim. De foto de perfil. Sim. O cara vai e ele pega a imagem e coloca num porta-retrato digital pra ficar em casa. Faz quadro. Porque ele vira também o detentor dos direitos sobre aquela imagem. Sim. A Adidas comprou um pra usar em propaganda. A Visa comprou um CryptoPunk pra botar no museu que ela tem lá de arte. Então, por enquanto, é muito mais focado em status e arte. Só que isso vai ter repercussões no futuro. Quais? Eu não tenho nem ideia. Mas uma das coisas que possivelmente vai acontecer. Hoje, pra você criar um perfil em rede social, você precisa de uma série de documentos, né? Sim. Número de chip, não sei o quê. Você já vai ter... Na verdade, já tem, mas não tem repercussão ainda. Redes sociais descentralizadas. Onde você vai usar um avatar lá. Ninguém vai saber que aquele avatar é a IAS. Então, hoje você tem opiniões que você não dá em rede social porque você sabe. Eu vou ser cancelado se eu der a sua opinião. Agora, se você é anônima e tem um avatar, você não é cancelado. Então, até eu fiz uma live um tempo atrás junto com o Felipe, que ele é um dos sócios de uma research chamada Paradigma, onde o título era Os Bilionários do Futuro Serão Avatares na Internet. Isso vai acontecer. Eu sou um cara que fiquei bilionário com Bitcoin, por exemplo. Quero sumir do mapa. Tanto pensando em questão de segurança, quanto também em perseguição de governo. Eu sumo do mapa, eu entro em uma rede social descentralizada, que não tem dono, eu uso um avatar. Ninguém sabe que aquele cara sou eu. Eu continuo espalhando ideias da mesma forma que eu fazia antes. Mas será que não pode ter a ver também com o metaverso? Também. Também. Essas redes sociais podem ser o metaverso. E a NFT dá acessos exclusivos? Dá pra fazer. A gente tem um projeto lá no Grupo Primo com a NFT. Ah, eu vi os desenhos que vocês fizeram no lançamento. O que foi, meu Deus? Foi do curso de cripto, mas o pessoal do Viver de Renda vai ganhar também, dessa última É, eu lembro que você postou as imagens. Tem várias imagens. Mas a ideia é dar algum tipo de benefício atrelado a ela. Sim. Então, por exemplo, né? São 10 mil imagens também. A gente pode fazer assim. Dando um exemplo, não quer dizer que vai ser exatamente assim. Cada NFT tem um número. Todos os NFTs de números primo, já que a gente é o Grupo Primo, vão poder assistir um episódio especial do podcast ao vivo. Vamos fazer, sei lá, vamos pegar um estádio, botar 30 mil pessoas dentro pra fazer palestra e show. E o ingresso é o NFT. Aí só entra quem tem NFT. Então é fazer um clube exclusivo. Sim. De fato. Você logou numa plataforma nossa e tem o NFT, você tem acesso a uma área secreta. Então dá pra fazer muita coisa. Nossa plataforma também tem esse plano. Não, a plataforma de vocês tá pronta pra fazer isso. Tá pronta pra isso. Acesso exclusivo pra membros que tem esse NFT. Até o Bates falou uma coisa que a gente não tinha parado pra pensar, mas nesse lance de usar NFT como um benefício pra outra coisa, a gente até pensou assim, cara, pode ser, sabe aquela coisa de quando o Banco X tá patrocinando o show do YouTube, aí quem tem o cartão do Banco X compra primeiro, sabe? Pode ser uma coisa assim, por exemplo, o Flow vai lançar um evento tal, ok, quem tem a NFT pode comprar primeiro, não é que os outros não possam ir, mas se sobrar ingresso você vai. Ou tem um acesso VIP na frente. Entendeu? Ou tem um acesso VIP ali na frente do negócio. Só pra quem é... Todo ingresso vai virar NFT. É. Isso vai acontecer. É, isso vai acontecer mesmo. Mas tem um ponto que são as consequências que nós não sabemos quais serão ainda. Sim. Porque é muito difícil durante um processo saber onde ele vai terminar. Mas traçando paralelos históricos, por exemplo, a gente pode falar que a gente tá no novo renascimento. Se a gente for voltar no renascimento, lá no século XIV, XV, começando na Itália, o que aconteceu? De maneira muito resumida, né? Antes que os historiadores vêm aqui me classificarem. Mas... Você esqueceu do detalhe do dia 13 de avião? Eu aceito, eu aceito mesmo. Eu também aceito, Dani, por gentileza. Já que a gente tá falando de metaverso, tem drogas também. Cafeína. Pois é. É uma delas. Aqui não, mas se quiser a gente chama o pessoal. Não precisa. Pois é, tem drogas. Esse é um negócio, mano. Deixa o estoque lá com o Monark. Deixa o estoque lá com o Monark.